Olá, muito bom dia para você. Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje? Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. O ser humano é pego de surpresa, mas Deus não. Deus vê o início e o fim de todas as coisas. Nada fica oculto diante dEle. O mundo está abalado, mas o céu não. Que o seu olhar esteja em Deus. Ele nunca perde o controle. O sim e o não estão nas mãos dEle. E até mesmo o não, quando Ele nos dá, acredite que é para o nosso bem. Confie, Deus te ama mais do que você mesmo, mais do que você possa imaginar. Um excelente dia para você.